Bateu no coração, bora nesse passo Tum, 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 agora é 44 O Piauí tá todo num abraço Tum, 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 agora é 44 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44